As marcas do bombardeio que matou 59 pessoas em outubro seguem visíveis em Grosa, na região de Kharkiv, na Ucrânia Seis meses após o ataque, o clima de dor convive com a desconfiança em relação a alguns vizinhos vistos como pró-russos Autoridades locais dizem que dois irmãos, Volodymyr e Dmitry Mamon forneceram à Rússia as coordenadas para o bombardeio mortal Quantas pessoas você mandou para o túmulo? Para quê? Vocês, malditos idiotas Essa é a pior parte Se eles nos trouxessem, mesmo que apenas um deles Claro, o cartaz assassinos tem cara estar lá E ele está nele, sorrindo Mas ele ainda está vivo, enquanto muitas crianças morreram Grosa é um entre vários exemplos de cidades que foram libertadas após meses de ocupação russa O destino dos moradores que se identificaram com os ocupantes e colaboraram com Moscou é um desafio, tanto para a comunidade como para as autoridades Eles têm uma bandeira ucraniana em seu quarto agora Mas se algo der errado, eles vão rasgá-la e queimá-la na lareira Não parece provável que os irmãos Mamon sejam responsabilizados Pelo menos por enquanto Os dois fugiram para a Rússia Onde, segundo os serviços de segurança ucranianos Construíram uma rede de informantes